Música Olha, você precisa de um Deus Eu tenho um para lhe dar Porque você não vem aceitar Olha, teu coração está ferido A tua alma abatida Mesmo assim Ele quer te salvar Olha, as tuas mãos bem estendidas Estão querendo a te ajudar Porque você é triste assim Olha, não vê que Ele está querendo Onde não haverá mais luta Olha, não vê que Ele está querendo Levar-te para um lugar de gosto Onde o descanso é eternal Música Olha, as tuas mãos bem estendidas Estão querendo a te ajudar Estão querendo dar de ajuda Porque você é triste assim Olha, não vê que Ele está querendo Levante para um lugar de gosto Onde não haverá mais luta Olha, não vê que Ele está querendo Levante para um lugar de gosto Onde o descanso é eternal Levante para um lugar de gosto E ele está querendo Levante para um lugar de gosto E ele está querendo